Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, claro, com péssimas notícias para os donos de PS4, pelo menos para aqueles que ainda não conseguiram migrar para a nova geração. Em relatório recente, a Bloomberg acabou trazendo várias informações sobre o que a gente deve ter sobre o PS4 nos próximos meses. Mostrando que aquele console maravilhoso que foi lançado pela Playstation em 2013 está fechando um ciclo. Está fechando de forma grandiosa, com jogos excelentes, com exclusivo de peso, mas que esse ciclo é mais aparente do que nunca. Que não deveríamos ter mais jogos para o PS4, e pelo menos grandes lançamentos acabam sim sendo destinados a partir de agora somente aos Xbox Series e também ao PS5. Vamos falar a respeito disso tudo, é claro, porque infelizmente nem toda a comunidade teve grana ainda para migrar para a nova geração. E com certeza essa notícia pode ser sim algo negativo para aqueles que estão afoitos, sedentos para jogar novos jogos. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Playstation 4, o videogame lançado em 2013 e que teve anos maravilhosos. Trouxe alguns dos maiores títulos que a gente já teve em toda a história dos videogames. A biblioteca do PS4, a biblioteca dessa geração, ela é excelente, né? Só você parar para pensar, a gente teve desde 2014 até o dia de hoje, jogos como Dragon Age Inquisition, Bloodborne, The Witcher 3, Infamous Second Son, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, God of War 2018, The Last of Us Part 2. A gente teve o maravilhoso Spider-Man 1 e também, é claro, Miles Morales. A gente teve o excelente jogo Ghost of Tsushima. A gente teve tantos títulos como Dark Souls 3. A gente teve títulos ainda mais incríveis, se a gente for pensar que esse console tinha sido lançado em 2013, como Red Dead Redemption 2. A gente teve jogos excelentes, maravilhosos, como Sombras da Guerra, Sombras de Mordor. São tantos jogos que a gente tem sim que olhar para o PS4 agora e falar, obrigado PS4. Obrigado PS4. Você honrou, pagou aquela dívida que tinha com a gente, né? Quando a gente compra o console, apostando que ele vai trazer vários e vários jogos e muito divertimento. Você pagou de sobra essa dívida. E pagou agora, no final, com God of War Ragnarok. Eu mesmo sei que muita gente pegou e falou, ah, o Ragnarok não vai agudar no PS4. E eu fiz questão de jogar 10 horas de Ragnarok, pelo menos, no PS4. E a minha experiência foi agradabilíssima. Agradabilíssima. Outro sim, é claro, que tinha pontos negativos, como o quê? O console, ele estava quase voando. E olha que era um PS4 Pro. Ah, mas você fez uma manutenção. Não, tem mais de 3 anos que eu não faço uma manutenção no meu PS4 Pro. Mas ele aguentou o Ragnarok de forma esplendorosa. Maravilhosa. Mostrando que o console, ele tinha sim o poder para fazer uma grande entrega. E a Santa Mônica trabalhou pensando também no público do PS4. E não de forma egoísta, falando, ah, vamos entregar para o PS5 e depois a gente resolve o problema do PS4. Isso daí é muito bacana. Só que o relatório da Bloomberg mostra claramente o quê? Que os dias do PS4 estão contados, né? Que a gente tem, pelo menos, somente mais 3 grandes jogos que serão lançados no PS4. São eles. Caliço Protocol, que sai agora dia 2 de dezembro. A gente tem, é claro, o Assassin's Creed Mirage, que na minha opinião tem mais cara de geração antiga do que geração nova. Pelo menos até agora o que a gente viu. E a gente tem o Resident Evil 4 Remake, que segundo o que estão dizendo, é um milagre tecnológico que a Capcom esteja conseguindo trazer esse jogo para a geração do PS4. Mas que a Capcom não abriria mão da player base, da comunidade que está no PS4. Mais de 120 milhões de jogadores. Exatamente. Então, essas são as informações que a gente tem. Se a gente for parar para pensar, então, que em março de 2022 a gente tenha o último grande lançamento do console, que marcou a vida de tantas pessoas, que vendeu mais de 120 milhões de unidades, que trouxe uma revolução para a indústria, fazendo com que os jogos fossem lançados, pensando principalmente no online, a gente tem sim que parar para pensar. É uma péssima notícia para aquele que ainda não tem dinheiro para brigar para o PS5. E eles fizeram questão de mostrar o poder que o PS4 tem ainda, creio eu, justamente com o Ragnarok, né? A própria Santa Mônica disse que a intenção da empresa era fazer o melhor e maior e mais bonito jogo de PS4 de todos os tempos. E na minha opinião, talvez eles tenham conseguido. Pode ser que tenha aí algum jogo ou outro que tenha gráficos semelhantes, tão bonitos quanto esse, mas está ali na briga com os demais. Tristeza é a palavra que sintetiza tudo isso que eu sinto agora para falar disso. O Ragnarok, ele foi uma entrega incrível. Ele é o último, provavelmente, exclusivo da Sony que vai sair para a geração antiga. Os demais jogos não vão sair, né? Spider-Man 2, Wolverine. A gente tem vários títulos aí que estão programados para os próximos meses e anos que não vão sair para o PS4. É uma evolução natural das coisas, né? Quantos jogos que os donos de PS3 não puderam jogar, pois saíram somente para o PS4. Mas não deixa de ser triste. A gente tem também informações também que nos mostram que o trabalho foi pensado justamente para terminar em 2021, anteriormente. Porém, por causa da pandemia, foi postegado para 2022. E também, por causa da pandemia, novamente, vai ter jogo para o PS4 até 2023. Akkad, mas não vai sair mais nenhum jogo para o PS4? Provavelmente vai, provavelmente vai. Mas os grandes estúdios, os grandes players, já estão pensando somente no PS5. A gente vai ter a rapa final agora, nesses próximos 5, 6 meses dos grandes jogos. E depois, o cara vai ter que, sim, ou migrar ou se contentar com o que foi lançado, ou os jogos menores que ainda serão lançados. O próprio God of War Hagnarok também serviu para mostrar uma coisa muito clara, que o PS4 ainda tem muito fogo, muita lenha para queimar. É uma pena que alguns desenvolvedores não pensem mais assim. Os gráficos alcançados no PS4, a jogabilidade alcançada, as features alcançadas, o level design, o uso da engine, tudo mostram que o PS4 tem muito poder. E a gente ver jogos como o Goron Knights ser lançado somente para a nova geração, deixa claro que existe muita preguiça no mercado hoje, muita preguiça. Eu não consigo entender, por exemplo, esse Dead Space ser lançado só para a nova geração. E o Calixto, que na minha opinião está mais bonito e parece ser à frente do Dead Space, por mais que eu esteja muito hypado com o Dead Space, deixando claro, viu? Mas o Calixto, ele está, na minha opinião, na frente do Dead Space, ele vai ser lançado no PS4 e o Dead Space não. O Calixto vai ser lançado no Dead Space não. Então a gente fica nessa posição, né? Que muito também serão escolhas dos estúdios, serão escolhas dos estúdios de não lançarem para o PS4. É uma escolha básica do estilo. Ah, gente, olha, a gente não quer gastar dinheiro, a gente não quer gastar tempo, porque aprimorar um jogo para mais uma plataforma gasta-se muito dinheiro, demanda-se muito tempo, demanda muito funcionário. Geralmente quando o jogo vai sair em cross-gen, tem uma equipe somente para aprimorar para as outras gerações, e as empresas não estão querendo fazer isso, ao ponto de estarem abandonando projetos que já estavam sendo feitos para a geração antiga, e eles no meio da brincadeira não falaram, não, a gente não vai lançar mais não. Vamos não. Muito dinheiro, não está ficando bom, a gente vai ter que gastar mais, vai ter que contratar mais. Melhor a gente encerrar. E é uma pena, é uma pena. Nesse vídeo aqui eu venho, é claro, além de trazer essa péssima notícia para vocês, que somente tem o PS4, que ainda não tem o PS5, venho também agradecer ao PS4. Foram anos e anos com ele como meu principal console. Houve um tempo que o único console que eu tive foi o PS4. Cheguei a vender meus outros consoles porque eu, estudante ainda, não conseguia manter uma biblioteca vasta para o Xbox, para o Playstation, para o Nintendo Wii U. Então, eu falei, não, é melhor então eu capitalizar esses consoles aqui e manter só um console. Vou manter só um console. Posteriormente, quando eu tive uma possibilidade, eu adquiri todos eles. Nintendo Switch, hoje eu tenho um OLED, adquiri o Xbox One, adquiri o Xbox Series S, Series X, tem todos eles. Mas por causa que eu estou confortável financeiramente. Mas isso mostra que eu estou do lado de um PS4, tive o Fetch, tenho o Slim, tenho o PS4 Pro. São consoles que eu amo. São consoles que eu amo e que eu acho que, se você tem um, você pode ficar muito satisfeito com o que você pode jogar nele e que você ainda vai ter alguma frente aí de jogos. Pelo menos mais seis meses de jogos bons. Mas que depois disso, infelizmente, a gente vai se despedir de forma não oficial. Porque ele vai continuar aí na sua casa, tu vai continuar podendo jogá-lo. Assim como eu jogo até hoje o meu PS3, você vai poder continuar jogando o seu PS4. Mas que, infelizmente, lançamentos não virão mais. God, como eu disse, foi o último lançamento da Playstation para o console. Não teremos mais lançamentos exclusivos. E as demais desenvolvedoras também estão fazendo o mesmo. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí essa informação. Vocês ficam tristes? Como vocês se sentem com todo esse acontecimento na indústria? Como eu volto a repetir? A impressão que fica é que muitos jogos ainda poderiam estar sendo lançados para o PS4. Mas que, por preguiça, as desenvolvedoras escolheram que não. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem traga vídeo pra ninguém. Então, falou do Dogue, aquele abraço. E foi! E aí E aí E aí Obrigado.